O nosso planeta está repleto de lugares fantásticos. Alguns contam com paisagens maravilhosas ideais para tirar um tempinho de férias. Contudo, existem outros locais que devem ser evitados pelo perigo que apresentam. E nosso vídeo de hoje conheceremos 10 dos lugares mais perigosos do mundo. Antes de mais nada, se inscreva no canal e deixe seu like. Tsingi de Bemarra Esse parque é composto por uma formação rochosa de pedras de 100 metros de altura pontiagudas e extremamente cortantes, que ganharam esse formato por conta das chuvas tropicais. Na língua local, Tsingi significa lugar onde não se anda descalço. Apesar de sua aparência assustadora, o lugar serve de abrigo para flora e fauna, representados por répteis, pássaros, alguns poucos mamíferos e 11 espécies diferentes de lêmuros. É a maior floresta rochosa do mundo. As pedras formam uma fortaleza natural contra a exploração humana, o que explica a conservação do ambiente. Minas de Tetefort São minas de amianto e sais minerais usados em vários produtos comerciais, como, por exemplo, alguns tecidos. Esse material é composto por feixes de fibras que, quando separadas, produzem um pó que pode ser acidentalmente inalado ou mesmo engolido. Caso isso aconteça, os efeitos podem ser letais. Foi o exemplo de uma fábrica britânica em 1906, ano em que foram registradas os primeiros óbitos por conta da inalação do amianto. A partir de então, o produto passou a ser proibido em vários lugares do mundo. Caverna dos Cristais A Caverna dos Cristais é uma cova situada na mina de Naica, no estado mexicano de Chihuahua. Possui uma profundidade de 300 metros. E a Câmara Subterrânea contém alguns dos maiores depósitos mundiais de prata, zinco e chumbo. O maior cristal encontrado por lá possui impressionantes 11 metros de comprimento, 4 de diâmetro e pesa em torno de 55 toneladas. Mas isso não representa tanto perigo quanto a temperatura da Caverna dos Cristais, pois a temperatura desse local pode chegar aos 50 graus Celsius e a umidade do ar é de 100% nível que faz com que os fluidos se condensem nos pulmões, fazendo com que alguns exploradores desmaiem caso não estejam usando equipamentos apropriados. Bolton Street É considerado um dos lugares mais perigosos do mundo. Acredita-se que o riacho, conhecido como Bolton Street, tem uma taxa de mortalidade de 100%. Traduzindo, se você cair ali, você não sairá vivo. De acordo com os registros, a última morte no local foi em 2010, quando um garoto de 13 anos escorregou em uma rocha, caiu na água e não teve chances de sobreviver. O que torna o rio mortal são suas margens estreitas, a pressão da água e um abismo de profundidade ainda desconhecida no local. Além disso, as águas possuem aparência calma na superfície, escondendo correntes fortes capazes de arremessar contra as rochas com violência a qualquer pessoa que cair no riacho. O pior de tudo é que não existe muitos informativos do perigo na região, sendo que ali, o riacho tem apenas um metro de largura. O que pede aos visitantes que tenham cuidado são apenas placas, informando que o street é perigoso e reivindicou vidas no passado. Parque Nacional Madide O Parque Nacional Madide é localizado na Bolívia, sendo uma das maiores áreas protegidas do mundo. O motivo? Nesse local se encontra a fauna mais venenosa e agressiva do mundo. O contato com um grande número de plantas que crescem nesse parque pode causar ferimentos graves ou envenenamento. Cratera de Darvás Essa cratera de impressionantes 70 metros de diâmetro é carinhosamente conhecida como a Porta do Inferno. Em 1971, alguns cientistas da então União Soviética exploraram o local pensando que iriam encontrar uma fonte de petróleo. Mas durante a perfuração, o solo cedeu, revelando uma grande cratera para que exalava gases tóxicos. Esses gases se espalharam pelas redondezas e acabaram sendo motivo de algumas mortes nas aldeias próximas. Então, os pesquisadores precisavam dar um jeito de acabar com os gases tóxicos. E a melhor solução foi queimar esses gases. Segundo suas contas, alguns dias depois o fogo iria se apagar. Contudo, a cratera continua pegando fogo até os dias de hoje. Pripriat Em 1986, ocorreu o acidente na usina nuclear de Chernobyl. Esse que é o maior desastre nuclear da história obrigou 200 mil pessoas a evacuarem as regiões mais afetadas pelas nuvens radioativas. E até hoje, muitas dessas pessoas continuam sofrendo com as consequências do acidente. A radiação liberada pela explosão foi tão grande que diversas fotos registradas no local registraram inúmeras partículas misteriosas e suspeitas vagueando pelo ar. Mesmo depois de tanto tempo após o ocorrido, há pessoas habitando algumas áreas da explosão, zonas que são altamente contaminadas pelo ocidente, apesar de não ser o recomendado pelas autoridades. Ilha Henry Nos pântanos da Ilha Henry, na Birmânia, um país do sudeste asiático, vivem centenas de crocodilos gigantes, que podem atingir até 7 metros de comprimento e pesar uma tonelada. Durante a Segunda Guerra Mundial, cerca de mil soldados do Japão foram obrigados a atravessar esse local repleto de crocodilos de água salgada. Alguns não sobreviveram devido a doenças tropicais, outros foram sufocados pela lama, outros foram devorados pelos épteis. Caminho a Los Yungas Considerada a pior estrada do mundo, o Caminho a Los Yungas liga a região de Los Yungas a La Paz, capital da Bolívia. É conhecido como a Estrada da Morte. Foi aberta em 1930 na lateral da gigantesca Cordilheira dos Bolivianos, chegando a mais de 4 mil metros de altura. A via de mão única tem 65 quilômetros de extensão e é extremamente estreita. Até 2007, a estrada era a única ligação entre La Paz e a região de Yungas. Foi responsável pela morte de cerca de 250 pessoas todos os anos, vítimas de acidentes de carros e ônibus. Até hoje, a estrada é desafiada por pessoas que buscam uma aventura bem perigosa. Ilha das Cobras E não podíamos deixar de fora uma ilha especial localizada no Brasil. A Ilha da Queimada Grande, no litoral de São Paulo, é considerada por muitos como o local mais perigoso do mundo. Isso porque nessa ilha vivem mais de 15 mil serpentes de espécie por tropes insulares, mais conhecidas como jararacas e lhoas. Elas são parentes das jararacas continentais, no entanto, possuem veneno de 12 a 20 vezes mais forte. Para ter noção da potência do seu veneno, a picada dessa serpente pode matar uma pessoa em apenas 6 horas. Acredita-se que elas ficaram presas na ilha devido ao aumento do nível do mar que desconectou a ilha do continente. E você, teria coragem de visitar algum desses lugares? Deixe sua resposta nos comentários e até o próximo vídeo de Mistérios Universais. offender o